Olá meus amigos, bom dia, tudo bem? Como você está? Eu estou bem, mas deixe aqui nos comentários o que está passando com você, como estão sendo suas cocriações, isso é muito importante para nós sabermos. Então, eu trago para vocês um pouco desse livro aqui, Peça e Será Atendido. Pois bem, a lei da atração é a mais poderosa que existe, não tem outra, infelizmente ou felizmente não tem outra. Eu vou ler aqui um pedacinho para você entender melhor, tá? Não existe outra lei mais poderosa do que a lei da atração. Então, ó, todo pensamento vibra, todo pensamento emite um sinal e todo pensamento atrai de volta um sinal correspondente. Um exemplo para você entender melhor. É o mesmo princípio que atua quando você liga o rádio e o ajusta para receber o sinal de uma torre de transmissão. Então, você não espera que uma música transmitida na frequência 101 fm seja recebida quando o rádio estiver sintonizado em 98,6 fm. Você sabe que as frequências do rádio devem coincidir. O mesmo acontece com a lei da atração. Quando você diz para mim aqui que a lei da atração não funciona para você, veja só, a lei da atração funciona para o bem e funciona para o mal. Você está querendo dizer para mim que a lei da atração não está funcionando para o bem, não é isso? Mas veja só, de qualquer forma ela está funcionando. Se não está te trazendo aquilo que você deseja, está te trazendo o mal. Então, isso é uma frequência, segundo Zebras, é uma frequência que a pessoa emite. Ultimamente, esses dias estão tendo muita conversa sobre um rapaz da fazenda, né? Do Camaro Amarelo, o Marrone, que a mãe dele tirou uma foto de um jornal de um rapaz muito bonito. Ela recortou a foto de um jornal e guardou na carteira dela. Anos depois, anos depois, anos depois, ela o conheceu. Quando ele virou, ela lembrou da foto. Então, ela ainda tinha a foto na carteira, ela só tirou e mostrou aqui. Aí, ele falou assim, prazer. E ela, prazer. Você vai ser o pai dos meus filhos. E ele está feito. Foi uma coisa assim, bem rápida. Se vocês desejarem saber mais sobre essa história, vocês, alguém se puder colocar o videozinho aqui, né? Em cima, vai ser legal. Então, a mãe dele, naquele momento, ativou a lei da atração com uma foto. A foto de um rapaz bonito que ela queria. Pronto. Foi assim. Mas tem também, gente, que eu tenho pesquisado. O Jim Carrey. Jim Carrey. Aquele comediante famoso de Hollywood, né? Ele queria manifestar 10 milhões. 10 milhões. E ele era muito pobre. Então, ele preencheu um cheque no valor de 10 milhões e colocou que ele seria, que ele ganharia aquele valor como ator. Ele fez o quê? Ele determinou. Ele fez a intenção. E ele realmente, depois, anos depois, ele se transformou em um grande ator. Que vocês conhecem, né? Aí, o Jim Carrey. Eu não sou boa de inglês, não, mas eu... Mas eu... Vocês entenderam. Outro também que usou muito foi o Will Smith. Ele usou. E também, que eu tenho acompanhado bastante, é a Oprah. A Oprah, aquela americana... Oprah Winfrey. Aquela americana dos Estados Unidos. Ela é uma apresentadora... Eu acho que é a apresentadora mais famosa do mundo. A apresentadora negra. Então, ela sempre usou a lei da atração. Ainda hoje, um dos hábitos matinais dela... Quando ela acorda, ela escreve 10 coisas pelas quais ela é grata. Ela escreve no caderno da gratidão. Então, isso ativa frequências, né? Frequências que ela quer conseguir. E ela consegue sempre. Aliás, todo mundo consegue. Desde que imita a frequência. Como isso acontece, Eliane? Tem 10... Exemplos. Como isso acontece? Eu já ensinei. Visualizações. Gente, visualização é muito poderoso. A afirmações. Gente, tem vídeos... Mais de 200 vídeos aqui. Aqui nesse canal. Ensinando a você afirmar. A mantrar. Quando você mantra, você diz sim. Quando você afirma aquilo, é aquilo que vai acontecer. E quando você afirma da forma contrária, também acontece. É uma forma que, olha... Reclamar é clamar duas vezes. Reclamar é clamar duas vezes. Se você reclama uma vez, você está clamando. Clamando ao universo duas vezes. Então, por isso, você tem que pensar antes de reclamar. Reclamar é clamar ao universo duas vezes. E meditação. Eliane, eu não sei fazer meditação. Sabe sim. Sabe sim. Sabe? Tente. Você vai conseguir. Às vezes, a gente entra em meditação até lavando louça. Que é no meu caso, é lavando prato. Eu consigo entrar em um estado meditativo. Basta um silêncio. Respirar. Soltar. Respira. Solta. Você vai entrar em um estado meditativo. Nesse momento, a mente entra em ponto zero. E você coloca... Outra forma também é antes de dormir. Naquela sonolência. Ali você está. É uma forma de meditação também. Você está quase que ponto zero. Naquela sonolência. Isso é mega, ultra importante. Eu ensino. Por que grabovoi, gente? Por que eu ensino? Porque quando você está escrevendo aqueles números. Ou falando os números. Ou mentalizando o número. Aqueles números. Você vai estar naquela frequência que você deseja. Do amor. Do dinheiro. Aquilo que você deseja. Você emite uma frequência. Porque o universo é matemático. Tudo é matemática. Tudo no universo é matemática. Então, por isso, eu acredito também nos números. Que emite, sim, uma frequência. Arquétipo. Arquétipo também. Eu sou arquétipo. Você também é arquétipo. Funciona? Mega funciona. E aí, se você deseja saber mais sobre essas informações. Fala aqui comigo que cada vez mais eu vou trazendo. Essa é a primeira aula do peça e será atendido. Eu vou trazer mais aulas. Mas, para isso, eu gostaria que você desse a sua opinião. E o que você está afirmando todos os dias. Um beijo no coração e até sempre.